Mais um vídeo foi postado, no canal foi liberado, se inscreva no canal e deixa o like bem legal Fala bandas gamers youtube, hoje estamos aqui de volta pra mais um vídeo Dessa vez estamos aqui para mais um episódio de Mother Simulator O nosso segundo, então já vai deixando o seu like e também se inscreva no canal Bom, eu trouxe comigo a maravilhosa, esplêndida, minha mãe, dá oi pra galera Oi Ai que linda que ela é, me melisca nas câmeras que eles estão vendo minha fofa, olha good good Bom, o nosso bebezinho é o lagartixo, então vamos dar o play e selecionar o level Ok, nós paramos aqui nesse quarto que foi muito difícil Sério, é muito complicado porque tem que ser rápido, são tipo assim vários movimentos ao mesmo tempo Tem que ser mais rápido Eu sei linda, tu jura que eu tenho que ser rápido Ah, tá bom A chupeta Ah, a chupeta tá onde? Aqui ó, eu lembro que tinha que lavar Lava Mas espera Corre Ai a chupetinha tá ali Mas não tem problema, é que eu tenho que abrir as portas primeiro né, senão fica bem difícil Ai deixa eu comer antes, espera, come Come, 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 come Enche bastante a pança Ai que biscoito gostoso Parece aquele lá sabe da onde? Dos Simpsons Eu e meu pai temos uma piada aqui A minha mãe ela é o Simpson Ela tá me meliscando Pois é que é verdade Qual é aquela lá mãe do cabelo azul que a gente chama, eu e o meu pai? Ai que bonitinho, vamos prestar atenção ali que você vai perder Ela tá um dão de azuna no interno porque é super divertido Ai ai Sim, eu vou pegar a mamadeira Come primeiro que tu vai morrer da fome Relaxa, ainda falta bastante Não falta não Falta Perfeito, já lavei aqui, agora preciso colocar em algum lugar Ai eu joguei o leite longe, cadê? Eu falei, eu falei Meu Deus, ai tá lá embaixo da mesa Você vai ter que comer, ó lá Tô comendo Qual a sua comida favorita? Eu queria saber isso, mãe Eu? Ai, eu gosto de tudo Ai, churrasco Churrasco? Pizza Macarronada Macarronada também é muito bom Eu adoro o estrogonope de frango Ai, ai, é muito gostoso Mas tá, agora eu preciso pegar o que? Ah, ligar isso, certo? Certo Aí a gente pega a aguinha Que o bebê tá chorando Meu Deus, essa criança tá louca Agora, larga aqui De novo? Mas relaxa Não caiu lá embaixo, então não sujou Tá tudo bem, ó Larga Ai Tá Ai, eu preciso me alimentar de novo Falei Meu Deus, é muito chato Ficar se alimentando Eu tô tentando É porque, tipo assim É uma cereja, né mãe? Ela não vai me encher O bico da mamadeira tá lá? Eu sei Mas tem que encher primeiro Com o pó em leite Ok, agora bota aqui, ó O bico da mamadeira E leva Corre, corre, corre Toma Ai, que fofa, né? Ai, essa criança é demais Lagartixo Que que é isso, menino? Que é o bico de novo Ai, Jesus Mas eu sofro Mas tudo bem Ai, eu vou lavar Como que vocês, mamães Dão conta dessas tarefas? É É muito difícil Os pais precisam ajudar Porque é complicado mesmo Será que ela vai querer outra coisa? Ai, é bem provável Com a comida Aqui, ó Vamos, vamos Perfeito Agora tem que trocar a fralda Ai Será que eu vou acertar aqui, ó Como é que abre isso? Acertei bem, né? Cadê o talco? Eu não tô achando Volta Ai, eu não sei onde tem talco Ah, tá aqui, ó Ah, não é o talco Não é É uma madeira Ai, eu vou ter que deixar sem Tá bom Não tem problema, então Vou pegar aqui, ó Mesmo E colocar sem Então é porque eu acho que não precisa, né? Na verdade precisa Mas eu não sei onde fica Ai, mas eu vou morrer Ai, tá precisando de comida Come esse pão Comi Comer leite também Não dá pra comer Ah, bolo, vai Agora acelerou Pegou O talquinho Rápido, rápido Foi Joga longe Bota Ai, rápido Pronto Agora foi Finalmente Nossa Foi por um, Tris Congratulations Parabéns Ganhei o troféu de bebê É claro Porque eu sou muito esperto Bem inteligente, né? E eu ganhei toda uma força aí de vocês Que mandaram nos comentários Pra mim Super bem Agora O quinto level É arremesso De fralda suja Uau De cocô pra todo lado Cocôzinho Chururu 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 Ai, que louco, né? Mas tá Pega isso daqui Ai, que catingueira E bota lá Ah, na lixeira Mas como que eu faço pra arremessar? Eu não sei Ah, entendi Ó Já foi uma Conseguiu? Mas eu não tô acertando Eu preciso fazer 10 cestas E à medida que eu acerto Aumenta o tempo Mas como que faz isso, gente? Eu não tô entendendo Não aumentou nada Porque eu errei, ó Agora foi, ó Viu? Ô, acertou uma só até agora É, mãe É que é difícil Você não tá entendendo Ó, duas Fácil Ah, fácil Ah Eu fui jogar lá atrás E sem querer Foi muito longe Assim Opa, muito Aham Tá aumentando Ô, mãe Eu queria saber Se tu já fez alguma vez Isso comigo Pegou minhas fraldas E jogou assim no lixo Lógico, né? Aí surge assim É, aí tu pegava e jogava assim, ó Como se fosse uma cesta de basquete Não Ai, ai Que piada boa Temos 16 segundos Mas tá tudo bem, ó Porque tá aumentando Agora já tem 23 O importante é manter a frequência Oi, tá com pressa Tá achando que eu joguei O flash dos cocôzinhos Não Ai, ai Falta quantos? Falta só três Ai, duas Tem muito tempo Relaxa Dá até pra brincar Eu poderia brincar Mas eu acho que isso é muito errado Ó, fui lá atrás Eu queria jogar bem mais longe, né? Pra acabar assim com chave de ouro Hum Vamos para o menu E ver Eu acertava O próximo estágio Ah, tá Tu ia acertar Sim Senta lá Bom, agora Literalmente Nós vamos sentar Só que é numa privada Porque na medida Que nós vamos Atendendo os pedidos do bebê Nós temos que fazer cocôzinho Ó, eu tô vendo Que esse criador Do jogo Que isso assim Meteu louco, né? Porque ele tá enchendo De cocô Pra todo lado Nos level Eu acho que ele tem assim Uma paixão por cocô I love o cocô Cocô pra tudo Com o teu lado Ó, tá Já tem que começar Então trocando A fralda da criança Ai, mas eu preciso Ir no banheiro Ai, onde que é? Não, não é aqui Perfeito Deve ser nesse lugar Ok, senta aqui Ó, vamos lá Ai Ai Que nojo Que nojo E o cheiro E ali tem um milho É verdade Só fala mais alto, mãe Que nojo É, obrigado Ok Pega isso daqui Aí Arremesso Como é que abre? Eu não sei abrir o lixo Então vai ficar Abriu Ó, eu abri Agora eu vou jogar lá Só que eu tô brincando demais Quem precisa fazer isso? Ninguém precisa Vai, ó Vai, bebê Como é que vai? Claro, você deixou a fralda no chão Ó, foi, ó Enchi já Tá ótimo Troca a fralda da criança Agora vai lá Usa o banheirinho de novo Porque eu não dei descarga Não lavei minha mão Ai, que ruim Ai Foi Eu entendi Não tem que dar descarga É porque na hora que você vai ali Tem que ser realmente Quando estiver bem vermelho Senão não adianta Entendeu? Senão perde ponto Dá licença Deixa eu abrir a porta Ah, ligar aqui a torneirinha Ai, não Vou jogar o bico sem querer Eu já vou jogar num lugar Onde eu possa pegar, né Porque às vezes eu me confundo É bem complicado isso Tá Ai, ai Acelera Boa Mais dez Eu não sei o que ele vai querer agora Após que é uma mamadeira É Mas me complicou a vida Porque eu vou ter que usar de novo Esse banheiro Vai, usa Ai 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 Não deu tempo Cara, que difícil É impossível isso Como se não deu tempo? Eu também não sei É porque tipo assim Mas tinha tempo Acham o que? Ó É porque tem que ser super rápido A mãe Tirou a fralda Jogou Você ficou brincando? Eu não fiquei brincando Ai, meu Deus É que eu preciso usar o banheiro agora Vai Ai, vai Pronto Tudo certo Relaxa Fica calma Tá inspirando? Faz assim Ah Isso não é a coisa mais linda, né, gente? As nossas velhinhas são tudo na nossa vida Ela tá me chutando Tá tentando me chutar Eu não entendo por que ela tenta fazer isso Não vai Não sai, ó É porque tem que fazer alguma coisa antes Sai Ai, que saco Não Ah Ah, mas eu vou pegar esse bebê Eu vou jogar longe Vamos, criança Ai, tinha que ser um lagarto teimoso, né? Ai, mas eu vou sequestrar ele Lagartixo Lagartixo Agora eu vou te sequestrar Tu vai ver Vou te colocar no cantinho do pensamento Não, pera Vamos colocar ele no canto do pensamento Tu vai ficar de castigo A bunda dele dá pra cima Pessoal, é o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui Mas se vocês querem que a gente traga a continuação É importante deixar muito like E também se inscrever no canal Eu sequestrei essa criança Porque eu fiquei muito brabo Esse reptiliano É totalmente teimoso Complicado de se lidar É igual a minha mãe Tipo assim É muito difícil lidar com ela Brincadeira, né? Olha que linda Dá um beijo pra galera, mãe Dá um beijo Diz oi, galera Tchau Oi, galera Tchau Ai, fofa Nos despedimos assim Ó, em família Uhul O amor é lindo, galerinha Ó, lindo o amor Oi, fofucha da minha vida Tchau 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 Tchau